E neste exato momento, às 7 horas e 29 minutos, faz 29 graus aqui em Uberlândia. Muita gente já está em casa tentando combater esse calor, mas há quem prefira ficar em locais abertos, como o Parque do Sabiá. E é pra lá que a gente vai com o repórter João Ricardo. João, boa noite pra você. Como é que está a movimentação por aí? Oi Marina, boa noite pra você e pra quem está com a gente nesta edição do Jornal Paranaíba. É a preferência, inclusive, de muita gente. Olha só o movimento aqui atrás de mim. É muita gente que aproveita pra fazer uma atividade física e, claro, participar um pouquinho, tentar trazer um pouco mais aí de alívio nesse calor que a gente está enfrentando. Até porque aqui no Parque do Sabiá a gente tem uma combinação perfeita pra essas temperaturas mais altas. Água e areia. Só que a água é da represa e a areia aqui das quadras de vôlei de areia da Arena Park, que passaram, inclusive, por uma reforma recentemente. E olha só o resultado. As quadras todas lotadas aí do pessoal tentando aliviar esse calorão, que mesmo agora à noite, aqui no termômetro que eu estou olhando, 26 graus, já dá um alívio pro calorão que a gente enfrentou ao longo desta quinta-feira, mas ao longo desta semana. Por isso, vamos mostrar também como está aqui a pista de caminhada do Parque do Sabiá. A todo momento é gente chegando. O parque fica aberto até as 10 da noite, com a entrada até as 21 horas e é por isso que o pessoal opta por a noite que o clima ainda fica um pouco mais agradável nesse calorão pra fazer a atividade física. Mas é uma oportunidade pra quem quer sair de casa também e ter uma opção pra não ficar em casa, aproveitar um pouquinho desse clima um pouco mais tranquilo. Eu vi que você falou que em Uberlândia agora 29 graus. Aqui a gente sabe que a temperatura, a sensação térmica, ela é um pouquinho menor por conta dessa combinação que eu te falei. A gente está bem perto da represa. Aí fica um climinha mais agradável. Por isso, olho aqui no termômetro o tempo todo, 26 graus. E como a gente torceu pra ver essa temperatura um pouco mais baixa nessa noite, ontem o pessoal teve uma surpresa aqui na região. Em Uberlândia, inclusive, alguns bairros registraram chuva, trazendo um pouquinho mais de tranquilidade pra esse calorão que a gente está enfrentando. Hoje a previsão é um pouco diferente, mas o calorão veio pra ficar, né Marina? Pois é, João. Obrigada. Um bom passeio fresquinho aí pra você.